Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é uma crepioca de fubá com apenas 3 ingredientes. É uma receitinha muito fácil e deliciosa, pronta em menos de 10 minutos para o café da manhã, ou café da tarde, café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Primeiro ingrediente, a gente vai precisar de quê, Sarinha? Apenas um ovo. Isso, pessoal! Um ovo. Aí a gente vai bater esse ovo. Bem batidinho, ó. E aqui a gente vai precisar de quê, Sarinha? De 4 a 5 colheres de fubá. Isso mesmo, pessoal! Aí a gente vai colocando aqui, ó, e misturando. Bem misturadinho. E aqui, Sarinha, a gente vai precisar de quê? 4 colheres de leite. Isso! E opcional uma pitadinha de sal, né, Sarinha? Que é opcional, é a gosto. Isso! Mas dependendo do recheio que você preferir, colocar nessa receitinha saudável, com poucos ingredientes. E as pessoas que têm tolerância lactose, pode substituir por quê, Sarinha? O leite por leite de coco. Ou por água também, se a pessoa não tiver, né, Sarinha? Eu acho que tem cidade que não existe leite de coco, será? Aí, pessoal, é só misturar assim e pronto. É uma receitinha sem fermento. É uma receitinha, gente, vou colocar aqui o restinho, ó, de fubá. Sem fermento, com poucos ingredientes, pras pessoas que gostam de fubá. É uma receitinha que às vezes as pessoas pedem. Traz receitinha que não vai trigo, que às vezes as pessoas estão fugindo do trigo, porque o trigo tá fazendo mal pra uns, pra outros, né? Às vezes a pessoa tem tolerância, né? É uma oficina mais de leite. É. Saudável, que você pode substituir o leite por... O leite de coco. Ou de amêndoas, né? Também tem o leite de amêndoas. Ou leite que já vem com zero lactose. Então é isso, pessoal. A gente misturou, misturou, misturou. E agora você vai pegar uma frigideira. Você vai untar com banha, com azeite, com o que você preferir. Com manteiga ou margarina. A gente untou com margarina. Isso. Aí a gente vai colocar... Pessoal, tô caçando aqui uma espátula. Então, pessoal, peguei aqui a espátula, ó, pra ajudar na hora de colocar aqui. Aí, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir em duas, né, Sarinha? Sim. Ó, em duas partes. Agora aqui você pode rechear com o que você preferir, tá? A gente vai rechear aqui, ó, com um pedaço de queijo. Só queijo. E aí a gente vai jogar a parte de cima, a parte que a gente deixou ali reservada, por cima. Aí vamos levar pra boca do fogão. Eu vou tampar, vou deixar lá de 5 a 10 minutinhos. E quando estiver pronto, a gente já volta mostrando pra vocês. Gente, acho que eu coloquei o queijo demais, Sarinha? Acho que tá bom. Tá bom, né? Aí aqui a gente vai colocar o restante de massa. Então, pessoal, ficou assim. Agora a gente vai tampar, vou levar pra boca do fogão, vou deixar lá. E já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então, até já, pessoal! Então, pessoal, voltando, já ficou pronto. Olha, eu deixei tampado. E deixei o fogo bem baixinho. E você fica de olho. Olha como ficou, meus amores. Aí você deixa 3 minutinhos de um lado, depois pega assim uma espátula e vira pro outro. Assim, ó. Olha, gente. Olha a delícia que ficou. Ou então você também pode virar com o prato. Pega um pratinho, bota aqui e vira, tá? Olha. Agora a gente vai levar pra ali, colocar no prato pra gente cortar pra vocês verem como ficou. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, voltando, já ficou pronto. A gente vai colocar aqui, ó. Olha como ficou. Olha, então, servido com cafezinho quente, tudo de bom. E essa coisinha branca é o queijo derretido. É o queijo, meus amores. Derretido. Que está dentro da crepe e oca. E sem contar o quê, Sarinha? Serve mais de duas pessoas. Dependendo da fome de cada uma, né, Sarinha? Sim. Às vezes a pessoa tá de regime, tem que comer menos. A pessoa tá de dieta, tem que comer menos, tá, pessoal? Então, enquanto eu tiro um pedaço, eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. Olha a delícia que ficou, pessoal. Olha, bem recheado. E é isso. Aqui você pode partir, assim, ó, em quatro pedaços. Dá pra quatro pessoas experimentar e degustar. Porque lanchinho não é pra encher. E isso aqui também vai deixar você bem saciado, né, Sarinha? Sim. Então, é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegar nesse vídeo, o Senhor vinha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau, meus amores. 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 Tchau, meus amores.